Ah cara, eu até, eu, na minha opinião, eu acho que The Kings morreu, The King of Hearts morreu em 95, cara. Ó, em 96 já começou aquela palhaçada dos caras tirar as magias de Ryo, do Kyo, entendeu? Que porra é aquela, mano? Pra que fazer isso, mano, com os caras, mano? Pra que fazer essa palhaçada, velho? Eu não, puta, até hoje, velho, eu não consigo, mano, entendeu? O único King que eu gosto mesmo, fora o 95, é o 2001, aquele que tem aquele Ignis lá no final, aquele chefe lá que pesca um deus. E lá é que ele é foda, mano, aquele King eu gosto dele pra caramba, velho. Aquele King, o 2001, eu só gosto dele, 94, 95 e 2001. O 2003, cara, aquela nojeira, o King mais nojento de todos, cara, eu acho, cara. Pô, nada a ver, velho, que eles ficariam trocando na tela igual Marvel's Cup com gráfico tosco, velho. Com os efeitos sonoros ridículos, velho. Sei lá, velho, bagulho muito suado, cara. Mas eu prefiro 94, 95, né? Se tivesse um King naquele estilo lá até hoje, mas infelizmente a gente sabe que isso não vai ter. Agora me fala esse King of Fighters 14 ridículo aí, com o elenco lixo, né? Com o elenco lixo. Tem uns personagens ali que, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Mas o que é aquela porra daquela Sylvia e Paula, Paula? Vem, tem uns bagulho muito infantil, velho. Muito infantil, não dá pra engolir não, velho. Muito zoado. Sem falar no gráfico tosco, né, meu? Sem falar no gráfico tosco que é de plástico. Parece que os bonecos de plástico, velho. Zoado, cara, eu não curto, não. Legendas por TIAGO ANDERSON